Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da NOVSBE. Dou-vos as boas-vindas ao webinar de hoje, que conta com um painel de excelência. Hoje temos connosco o coordenador científico do nosso programa de gestão de empresas familiares, Alexandre Dias da Cunha, e um convidado muito especial. Obrigada, Heinz, por ter aceito o nosso convite. Temos connosco o Heinz Peter, que foi membro do Conselho de Administração da CEMAPA, é faculty member da London Business School e é também membro do Conselho de Administração da Family Firm Institute. Temos connosco este painel hoje para nos falar como sobreviver aos primeiros 100 anos nas empresas familiares. As histórias e as experiências das sucessões que são tão faladas hoje em dia e que, sem dúvida, no contexto que vivemos hoje, fazem toda a diferença. Antes de começarmos, apenas uma indicação técnica. Por favor, utilizem a ferramenta de Q&A, que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. E, sem mais demoras, vou passar a palavra ao Alexandre e ao Heinz. E, mais uma vez, muito obrigada por estarem connosco hoje. Muito obrigado, Joana. Boa tarde a todos e muito obrigado a todos os que decidiram aceitar este repto e de se juntar a nós. E obrigado, Heinz Peter, especialmente também a ti, que o Heinz Peter junta-se a nós desde Londres e, mais uma vez, se confirma que esta aliança muito antiga continua a funcionar e fico muito feliz. A Joana não disse uma coisa, julgo eu, na sua apresentação do Heinz Peter, é que o Heinz Peter é diretor em méritos da McKinsey, o que significa que, apesar de já não estar no ativo enquanto sócio da McKinsey, teve, digamos que foi distinguido com este título e que muitos poucos partners, quando se reformam na McKinsey, têm essa honra e, portanto, a honra é nossa. Obrigado, Heinz Peter, mais uma vez. Ainda nos seus tempos de McKinsey, o Heinz Peter escreveu dois artigos, dois de vários, mas estes dois de que eu vou falar, que eu considero muito relevantes sobre a temática da sucessão. O primeiro, dá pelo nome, eu tenho-os aqui, já agora, desculpem, antes de dizer os nomes, vou dizer outra coisa, é que eles estão disponíveis e quem tem interesse, no final, depois de receber estes dois artigos, nós, se nos indicarem o vosso endereço de e-mail, eu não sei se já o fizeram, obviamente que partilharemos convosco. O primeiro dos dois artigos, dá pelo nome, Memo to a Family Business Founder, e trata, no fundo, da sucessão entre um fundador e a segunda geração. O segundo artigo chama-se Building a House That Lasts, como construir uma casa que perdura, e esse se trata mais da passagem entre gerações futuras, da segunda para a terceira e daí para a segunda. Com a Heinz Peter e eu decidimos que estes dois textos seriam um bom guião e uma boa base para a nossa conversa de hoje, e, no fundo, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, no fundo, estes dois artigos tratam a sucessão de forma completamente distinta, no caso de ser de primeira para a segunda geração e, no caso de ser de segunda para gerações futuras. E isto, para mim, toca naquela questão que é, no fundo, como é que nós definimos o que é que é uma empresa familiar? Será que todas as empresas criadas por um empresário de sucesso são automaticamente empresas familiares? Eu entendo que não e defendo que, precisamente, um dos aspectos que define a empresa familiar é haver uma ambição de continuidade, a vontade, no fundo, de deixar um legado que é passado aos filhos, netos e bisnetos. Heinz Peter, tu tocas, precisamente, neste ponto, nesse artigo, ao falar das três opções de partida que se colocam ao fundador no momento de pensar a sucessão. Queres falar um pouco disso, eventualmente, como ideia? Certo, certo, Alexandre. Primeiro, obrigado também pelo convite. Estou muito feliz aqui, virtualmente. Não, eu acho que é importante distinguir que a empresa do fundador e a empresa familiar são duas coisas diferentes. A empresa do fundador, minha proposta de definição, digamos assim, é onde tem um fundador, ou de vez em quando tem mais do que um, porque hoje em dia tem muitas empresas que estão sendo criadas por cofundador, mas não está definido, de alguma forma, o envolvimento de futuras gerações. Então, o fundador pode fazer o que o Bill Gates fez, dizer, não vou passar as ações da Microsoft para meus filhos, vou passar para uma fundação e acabou aí. Então, o Microsoft certamente era uma empresa do fundador, ou de fundadoras também, o Bill Gates não foi o único, mas nunca foi uma empresa familiar, nunca foi pensado assim. E a empresa familiar, eu diria, tem que ter duas características. A primeira é que tem, no mínimo, duas gerações envolvidas, então você tem uma questão da continuidade, como você falou, e como ao longo do tempo, muitas vezes, as famílias podem ser diluídas, que a família tem ainda o controle da empresa, que, para mim, isso tem muitas definições. Para mim, o que conta é se posso nomear e retirar o presidente executivo da empresa, vamos assim, para mim, isso é suficiente de controle. Por exemplo, pegar a empresa Ford nos Estados Unidos, a família não tem ações na empresa, zero, não é acionista. Mas eles controlam alguns trusts, que têm 4% das ações, mas 40% do voto. Então, a família não é acionista, mas tem 40% do voto. Então, é uma empresa familiar, porque controla mesmo, não é acionista. Então, nós temos que distinguir entre essas duas formas, empresa do fundador e empresa familiar, que são duas coisas muito diferentes. E o fundador ou as fundadoras sempre tem que se perguntar se eles querem criar uma empresa familiar, porque quem começa uma empresa, tipicamente, nem pensa nisso. O povo vem de jovem, quer fazer alguma coisa, não tem a mais remota intenção de criar uma empresa familiar. Essa ideia surge bem mais tarde. Conheço muitos fundadores que, até 50, 60 anos, nunca pensavam sobre isso, e depois, com 60, começamos a pensar, mas eu quero criar uma empresa familiar ou não? Como fica isso? Então, são realmente duas formas muito diferentes. É engraçado, no fundo, é um momento na vida em que as pessoas, tipicamente, começam a pensar no que é que vão deixar para trás, não é? E é, como tu dizes, é nessa altura que muitas vezes a questão que se coloca. E muitas vezes, nessa altura, já tens, eventualmente até os teus filhos a trabalhar contigo ou não. E o aspecto que tu referes da condição de controlo, que é poder determinar, no fundo, quem lidera do ponto de vista de gestão da empresa, essa também está, eu estou 100% de acordo contigo. Os académicos, depois, como nós sabemos, sentem sempre a necessidade de fechar essas definições, porque se não fecham, depois a seguir não conseguem medir e quem não mede não estuda e não publica, e essas coisas todas, não é? É engraçado, depois, obviamente, que as percentagens que são definidas variam e se a empresa for, como tu dizes, no caso da Ford portada, em que o capital está completamente pulverizado, tu com uma porcentagem relativamente pequena, não tens dúvida, controlas, não é? E é o conforto. É um bom ponto. A União Europeia tem uma definição que, pronto, também é o que é, eles definem que nas empresas cotadas não é 51%, basta 25%. É um ballpark, fica, não é? Ah, não é. Exatamente. E pegamentos é suficientes. E em relação a, também tocámos há pouco, ainda a propósito disto, na questão da ambição da continuidade. Nós falamos num ingrediente que é chave e que é, inclusivamente, um conceito, uma abordagem académica recente e muito específica para as empresas familiares, que é o conceito de riqueza socioemocional, que nos ajuda a perceber o que é que as empresas familiares o que é que as distingue das não familiares? Tanto nos aspectos, digamos que bons, como nos menos bons. Nós falamos no lado solar e no lado lunar das empresas familiares. Porque é engraçado, esse efeito do familyness, ele está lá, é diferente depois de caso para caso e pode ser bom ou mau, não é? E serve para tudo. E eu acho que uma das coisas que um curso como este nosso da Nova ajuda é, por um lado, que as pessoas haja esse efeito de normalização e que as pessoas, afinal, percebem muitas vezes, afinal, digamos, estas coisas que nós sentimos no nosso caso e que nós achamos que são só nossas. Não, elas não são só nossas. É normalíssimo haver estes desafios nas outras empresas, quer sejam maiores, quer sejam mais pequenas, quer sejam terceira, quarta, quinta geração. E, ao mesmo tempo, é uma ferramenta que permite depois também criar alguma visão mais heterogénea, porque cada família vive a sua empresa de forma depois também particular e diferente. Tu, nas tuas várias experiências, queres contar um pouco do que é que tens vivido aí nessa forma das famílias viverem as suas empresas? Bom, eu acho que há, como você já falou, eu acho que os valores são os mais importantes, os valores comuns que se passam pelas gerações. eu acredito muito nisso, eu acredito, eu tive o privilégio de ver muitas famílias no mundo todo. Eu criei, quando eu estava em 2015, um grupo mundial para trabalhar com donos de grandes empresas. Então, você vai para a China, a Índia, o Oriente Médio, a Europa, os Estados Unidos, não faz muita diferença. Acho que o ponto é se existe uma linha de valores que as pessoas vivem, efetivamente. Uma das estatísticas, uma pesquisa que nós fizemos, que eu gostei muito, que com empresas bem-sucedidas, assim, no mundo todo, nós perguntamos aos gestores não familiares se a família, os donos, têm valores fortes ou não. Primeiro, se eles conhecem quais são os valores. E segundo, pergunta se a família vive esses valores, ou só fala que vive, que é o normal. E nas empresas bem-sucedidas que conseguiam dar essa continuidade, 80% dos não familiares falam sim para as duas perguntas. Então, eles sabem quais são os valores da família e a família vive esses valores. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Eu acho que se passa algumas horas com uma família, você já sabe se tem valores ou não, a maneira que você comporta, se tem um propósito maior do que o indivíduo. No fim, é sempre essa que salva o dia. Se não é interesse, o meio do indivíduo, eu quero isso, quero aquilo, poder, gênero, sei lá o que for status, posição. Mas se tem um objetivo coletivo do fim da empresa, o conceito da empresa familiar, que é maior do que as pessoas. Acho que se consegue implantar esse sistema de valores, a coisa funciona, senão fica muito difícil. Tem ainda muitos outros desafios. E eu acredito que, o que eu vejo, que as empresas mais sofisticadas firmas familiares no mundo, que eu gosto muito, que já fazem isso por 150, 200 anos, e são grandes, eles gastam um tempo enorme com essa questão. Vou dar um exemplo que eu gosto, que eu tenho divertido. Então, tem um conselho familiar, eles pensam como passar os valores. Então, eles pensam o quê? As novas gerações, quando se formam valores de uma pessoa. Então, eles chegam na conclusão, junto com os cientistas da educação, que isso acontece mais com 5, 6 anos da idade. Então, eles falam, nós temos que passar os valores para o próximo resultado em 5 anos. Então, como vamos fazer isso? Então, o que eles fizeram? Eles contrataram um cartunista, que faz pequenos cartuns, desenhos, que um para cada, um de 5 mil, 10 mil sobre cada valor, e as crianças colocam no iPad. Então, eles levam isso a sério, para eles é muito importante. Eu dou esse exemplo para esse bobo, mas não é bobo, porque eles pensam como endoctrinar no sentido positivo, porque as valores são coisas positivas, que dão sentido para a vida das pessoas. Então, se isso funciona, eu acho isso da sustentabilidade. Tem muitos outros problemas que podemos discutir, mas se falta essa espinha dorsal, não sei se fala esse português, você fala o português brasileiro. Espinha dorsal está claríssima. Se falta essa espinha dorsal, é muito difícil de manter. Porque senão fica só do gênero, do poder, do status, essa coisa não tem sustentabilidade, senão não sustenta uma presa familiar. É um ponto excelente. E tu, o exemplo que deste, eu não o conhecia, e acho fantástico, e leva-me a dizer o seguinte, várias coisas. A primeira é, tu tocaste no ponto da idade, e educar a próxima geração é sempre, para qualquer família é um propósito, mas quando essa família é uma família empresária, a importância que isso tem ganha uma dimensão completamente diferente, não é? E como tu dizes, pode parecer, acho que foi bobo, foi a expressão que tu utilizaste, pode ser uma loucura começar quando as crianças têm essa idade. E é evidente que nem todas as famílias têm, digamos, a capacidade de criar banda desenhada, cartoons, de forma sofisticada. Mas, dito isso, é preciso começar cedo, não é? E depois tem a ver com este aspecto que é, provavelmente, nem todas essas crianças no futuro vão trabalhar na empresa da família. E não é disso que se trata, porque tu, para seres um dono responsável, e oxalá, no mínimo, é isso que essas pessoas vão ser, a questão dos valores volta a ter a maior das importâncias e cria a tal espírito de união, união de propósito, não é? A espinha dorsal é um elemento que cria essa união. Estou 100% de acordo contigo, acho que é um excelente contributo e agradeço. Queria voltar à questão do memo to a founder. Uma das coisas interessantes que tu dizes é que é preciso pensar um pouco ao contrário. Quando nos colocamos na pele de um fundador que chega àquela idade dos 50, 60 anos, é dizer assim, ter uma visão para daqui a 10 anos, não é? E depois daí pensar para trás. Isso leva-nos à questão do planeamento, não é? Muitas pessoas pensam que sucessão é uma decisão, é um momento. Quando a sucessão é muito mais do que isso para ser bem-sucedida, tem que ser planeada e é um processo que demora muitos anos e, portanto, nunca é cedo para pensar nele. Esta é uma das misconceptions, como eu digo, acerca da sucessão. A outra é as pessoas enfocarem-se demasiado no aspecto da liderança do negócio. É preciso fazer sucessão da liderança do negócio, mas tu também o dizes muito bem, é preciso também fazer o planeamento da sucessão no ownership. há muito aí para pensar e para dizer e não é necessariamente a solução, entre aspas, natural, aquela em que eu digo, bom, se eu tenho quatro filhos, vou dividir o ownership 25% a cada um, pode ser assim, mas não tem que ser assim, independentemente, depois, obviamente, de considerações legais, não é? Depois, de país para país, varia. está certo, acho que o fundador, você fez essa pergunta, por que está difícil para o fundador, não é? Minha opinião, minha observação é o seguinte, que o fundador, ele, isso, ela, elas necessariamente começam uma coisa pequena, criam uma coisa maior, é uma coisa dura, é, 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 pegar essa oportunidade, não é? Essa nova tendência, esse produto, esse mercado, comprar uma empresa, sei lá que porra. Isso é uma, uma habilidade rara, não muita gente, não tem tantos fundadores também sucedidos, não tem, mas, agora, a sucessão requer uma capacidade mental totalmente diferente, no meu verão, Que não é uma coisa oportunista, que eu vejo o momento, eu faço alguma coisa, não é? Mas uma coisa, porque, você pode sempre, argumentar que pouca coisa no mundo é planejável, eu concordo, no nosso mundo, nós vimos esse ano, 2020, um ano super volátil, que ninguém tinha sonhado no ano passado, como seria esse ano. Agora, alguma coisa nós sabemos, que um ano, dois anos, dez anos daqui, se nós estamos vivos ainda, nós estamos um, dois anos mais velhos, então, a demografia é planejável, isso não tem, não tem fuga. Então, eu sei que, que se eu tenho 50 anos, em 20 anos, vou ter 70, se eu estou vivendo ainda. então, esse é o primeiro ponto, viver com a própria, o fato que nós todos ficamos mais velhos todo dia e vamos morrer, acho que isso é uma dificuldade enorme. É outra dificuldade enorme dizer, se eu quero criar uma coisa que sobrevive a mim, como fundador, eu preciso tirar minha pessoa do foto, tem que fazer uma coisa que fica. então, e depois você tem que pensar, como criar uma instituição que não depende de mim? Isso, mais ou menos, meu ver, é o oposto de criar uma empresa, digamos, criar uma empresa, criar uma instituição, são coisas diferentes, criar uma empresa, a viagem empreendedora, do espírito animal, do vamos lá, é uma coisa, o criar uma instituição é criar planejamento muito sistêmico, são certas coisas que precisam, uma governança, uma boa gestão, esses processos, essas coisas todas que empreendedor, tipicamente, tem muito pouco interesse nisso. Então, tem que criar uma instituição, essa habilidade, criar uma instituição, é muito difícil, ok? Eu tenho que começar cedo, eu vou falar só uma história, porque gosto de contar histórias, acho que sempre aponto mais fácil, uns dois anos atrás, fiz um seminário grande, com muitas empresas familiares do mundo todo, empresas grandes, e tivemos um workshop sobre a sucessão do fundador, então, decidi pegarmos dois casos dentro do público, tinha muitos empresários lá, familiares do mundo todo. Pegamos um, que tinha fundado uma empresa, tinha cinquenta e poucos anos, criado uma empresa bastante grande, dez mil funcionários, uma coisa enorme, e falamos, como se pensa, eu sabia que ele estava pensando muito bem sobre o tema, então, como se pensa sobre isso? e depois pegamos outra empresa, uma empresa alamada, chama Haniel, meus amigos, que tem 250 anos, ok? E o Franz Haniel, fundador, vivia no século XVIII, então, nós falamos do termo natural, que é o oitava geração, fala como o seu, não sei, bisavô, não sei, mas como fundador, no século XVIII, como ele pensou sobre isso? porque eles pesquisaram isso bastante bem, e o que foi interessante é que a resposta foi absolutamente igual, não fiz nenhuma diferença se alguém faz isso hoje ou no século XVIII, eles falaram, os dois falaram o que ele falou sobre o Franz Haniel no século XVIII, o que é o cara que fala de si mesmo, mais ou menos com 50 anos, começou um switch, falaram, eu vou delegar um pouco mais o negócio e vou me preocupar com duas coisas, valores e pessoas, pode ser minha própria família, por exemplo, o fundador que estava lá, ele falou, eu não sei se meus filhos são pequenos, não sei se um dia eles voltam na empresa ou não, então eu tenho que pensar em diversas possibilidades, mas eu preciso profissionalizar a empresa, então pessoas e valores, são as duas coisas, o Franz Haniel no século XVIII fez a mesma coisa, então com 50 anos, mais ou menos, 50, 55, tem que começar, porque isso é um processo de 10, 15 anos, e isso é muito raro que a pessoa tenha essa consciência, isso é muito difícil, mas toda a razão, infelizmente, é uma excepção, mas o bonito é que essas excepções que existem, que são bem sucedidas, tem um padrão comum, você mais ou menos começa essa idade, você mais ou menos pensa que instituição que você quer criar, que não depende de você, você sabe que isso se baseia em valores, como já falamos antes, em pessoas, não adianta só valores abstratos, tem que pessoas que vivem as valores, então você tem que dedicar ao desenvolvimento das pessoas, seja das suas próprias filhas, ou seja, dos seus profissionais, seja de quem for, então tem que se dedicar a isso, isso é uma mudança bem difícil, desculpa, continua, continua, não, e você tem que 70 anos e tarde demais, então você não vai mais fazer, ok, ou muito a pouco a gente faz nessa idade, conheço alguns que começam com 75, pensam, precisa pensar, mas depois já fica um pouco mais difícil, é verdade, só a propósito disso, um exemplo famoso, o Rupert Murdoch, quando tinha 82 anos, ele agora já está em quase 90, mas quando ele tinha 82, perguntaram-se, não era tempo dele começar a pensar na sucessão, e a resposta dele foi, a minha mãe viveu até aos 102, portanto eu ainda tenho 20 anos pela frente, não tenho que me preocupar com isso, e estás a ver os resultados, não é? Então, então isso, acho que essa questão, e de novo, como você também falou, as pessoas, quando começam a pensar, o fundador, ele tipicamente começa, ele, ela começa na questão da sucessão, na gestão, mas não é isso, a sucessão mais importante, a sucessão mais importante é na propriedade, no meu ver, porque quem tem a propriedade, tem o poder, então depois ele muda, o gestor se quiser, então tem que pensar na organização da propriedade, isso é um tema, em geral, que eu acho que fica muito pouco desenvolvido no nosso mundo de pesquisa, de ensino sobre empresas familiares, nós falamos muito da governança, nós falamos do sucessão, nós falamos da família, dos valores da família, conselho da família, mas falamos pouco sobre organização da propriedade, que é uma coisa muito importante. Organização, e temos consciência de que ser dono é quase como, it's like a job, quer dizer, é uma coisa que requer atenção, cuidado, esforço, responsabilidade, e isso é muito, eu estou de acordo contigo, muitas vezes é esquecido. O dono tem poder, e como se estrutura esse poder, porque você tem mais do que um dono, dois, três, dez, vinte mil, no caso, as Raniards são mil donos, então você tem que saber, é uma sociedade, então você tem que saber o que quer dizer ser sorte, quer dizer, você tem voto, você tem veto, você tem liquidez, você tem, como, mas, muitas famílias que fazem isso bem feito, eles realmente, eles pensam muito claramente quando falam de desenvolvimento das futuras gerações, eles pensam de desenvolvimento como dono, desenvolvimento como conselheiro que trabalha na governança, seja da família ou do negócio, e desenvolvimento de gestor, são três níveis, e cada nível tem a sua dinâmica e tem as suas necessidades, o dono, como se fala, da propriedade, quem é acionista, mas não muito envolvido no dia a dia, tem que, no mínimo, viver os valores, tem que mostrar os comportamentos que representam esses valores, tem que ter, tem que ter atenção para a empresa familiar, tem que se informar, tem que, tem que dar um modelo na sua própria vida, porque, senão, as coisas, as valores se perdem muito rapidamente, e assim vai, digamos, a educação para ser um bom dono é uma coisa extremamente importante que, normalmente, se dá muito menos importância que eu deveria. É esquecida, é verdade, e tocas no outro ponto que é, a partir do momento em que tu reconheces que há muitos papéis a desempenhar no contexto de uma empresa familiar, e esse conceito até pode ser largado, porque, de repente, se começamos a falar de coisas como filantropia, ou responsabilidade social, gestão de património financeiro, que a família decide manter unido, etc, etc, começas a abrir uma multiplicidade de possíveis papéis, onde, é uma vantagem, ou seja, o que eu quero dizer é, de repente, abrem-se horizontes, abrem-se possibilidades e o único, e deixa de ser, o único caminho para eu contribuir é ser o CEO da empresa, o que muitas vezes depois dá lugar a rivalidades que não são positivas. A partir do momento em que tu, assim, tu consegues criar talento e em função dos skills e das vontades dos vários membros da família consegues colocar as pessoas nessas várias pessoas, todas elas importantes. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que você, você falou uma coisa muito importante, porque, dado que, na maneira como a família cresce, etc., é pouco provável que muitos familiares vão se envolvidos no tempo integral na gestão, é muito pouco provável, quer dizer, ser um bom gestor não é fácil, a grande maioria das pessoas não é. Então, só que tem essa vantagem que a empresa familiar tem muito lugar, tem as pessoas que podem ser não são bons gestores, mas são muito bons em manter a família unida, são facilitadores, que é ótimo, ou são financeiros que podem administrar as finanças. Quer dizer, isso é extremamente importante. Para manter todo mundo feliz, as pessoas têm que fazer aqueles que são bons em fazer, sabem fazer, gostam de fazer. Isso é, relativamente a mesma coisa, não ligado necessariamente à empresa, que pode dar um pouco mais status ou poder, mas tem que tirar um pouco dessas aparências e se virar para as coisas que realmente as pessoas conseguem fazer. a empresa familiar tem todas essas dimensões, como você falou, do family office, se tiver, ou das finanças, da filantropia. Um exemplo muito bom aqui na Inglaterra, tem uma empresa familiar, quarta geração, eles têm esse conceito que tem os sete, só os sete na quarta geração, porque um comprou o outro, só pouca gente, mas ele fala que os sete, cada um deles, você tem que trazer uma coisa para a mesa, então um por exemplo, eles estão na área da construção e desse momento imobiliário, uma empresa muito grande, então um por exemplo, ele gosta do tema da sustentabilidade, se você faz construção, isso é muito importante, ele fez um PhD em sustentabilidade, então ele é o cara da sustentabilidade e fala com as empresas sobre isso, ele conhece esse tema profundamente, participa, todos os fóruns, ele é um especialista. Outro adora a coisa da família, então ele é especialista em governança familiar, ele participa no Family Business Network, em todos os fóruns do mundo, você encontra ele, porque ele sempre está aprendendo, falando com muitas outras famílias do mundo para aprender como se faz governança familiar. Um é o chairman da empresa, porque ele adora o setor onde ele está a construção, outro é mais um cara do setor público, ele gosta muito do bem público além do bem privado, e se faz construção, ou desse momento imobiliário, você tem muita interação com o poder público, porque tem conflito de interesse entre privado e público, então ele participa em comissões do governo, sobre regulamentar, sobre regular o setor, etc. cada um desenvolveu a sua vocação e traz isso para a mesa, ok? E traz o valor para a mesa. E eles estão super felizes, e estão muito bem, porque eles se entendem como equipe, onde cada um traz uma coisa que o outro não traz, porque não conhece, não quer, cada um tem o seu interesse. E trabalhar isso, que cada familiar que quer participar de alguma forma ativamente, acha a sua vocação, investir nessa vocação e criar uma ligação com a empresa e com a família, seja qual essa vocação for, isso é uma arte, isso tem que ser um trabalho muito bem pensado, de novo, pouca gente faz isso bem feito. Eu me dei esse exemplo, porque eu gosto muito desse exemplo, eles falam que demoram anos, porque tu não começou a trabalhar na empresa. Depois descobriram que não é para todo mundo, depois um falou, não, mas eu quero, eu quero a sustentabilidade, eu quero estudar isso mais. Então ele foi estudar, fez com 40 anos, saiu, fez um PhD, porque ele gosta. Depois ele voltou, falou, não, vamos construir sustentavelmente, diferente, tem muita mudança. Então ele é respeitado para isso, porque se aprofundou no tema e traz esse tema para a mesa. Acho que é assim que você tem que pensar numa empresa familiar. E é um exemplo muito bom, porque além, digamos, de ser exemplificativo deste tema da diversidade de papéis, também toca na outra questão que é como é que as pessoas têm que aprender a trabalhar em equipa e complementar-se, não é? E essas dinâmicas, quando são boas, são mesmo muito boas e por isso é que eu sou apologista e sei que tu também que a solução, aquela solução radical de dizer assim, bom, a única solução é tirar a família do negócio, é entender a profissionalização como sendo igual a tirar a família do negócio, não é certamente a solução ótima. A solução ótima é aquela que aproveita os elementos familiares e cria a partir daí uma espécie de vantagem competitiva em várias áreas, como esse exemplo que tu acabaste de dar. Falaste noutro aspecto também que é, não o disseste assim, mas no teu artigo referes dessa forma, o ter uma válvula de escape, não é? Ou seja, ter um mecanismo que permita fazer rearranjos, porque no fundo a última coisa que tu queres numa empresa familiar de capital fechado, pois há aquelas que são cotadas em bolsa, é diferente, mas uma empresa de capital fechado, teres um acionista que está lá contra a vontade dele e que no fundo gostaria de sair fora. E esses mecanismos podem fazer parte das soluções também à medida que as famílias vão evoluindo nas gerações. Sim, sem dúvida. O primeiro artigo que eu escrevi sobre a empresa familiar faz uns 20 anos. Na época, eu estava trabalhando com um grupo de primos que estavam brigando o tempo todo, achavam que isso nunca ia dar certo. Então, eles falavam que é uma empresa muito grande. Então, eles falavam que vamos procurar empresas que estão na quarta, quinta geração e são grandes porque essa empresa é muito grande. Então, nós fomos atrás e achamos uns 15 empresas no mundo todo, na Europa, Estados Unidos, pouco na Ásia. Então, falei com essas empresas todas. E uma das coisas mais interessantes além dos valores, foi essa questão da válvula de escape. só dar um exemplo. Eu gosto de falar de exemplos mais fáceis. Uma empresa americana que era quinta geração, mas na quarta geração tinha um carro que acumulou 80% das ações. Falei, como, porque eles tinham filhos, tal, tal, tal. Ele falou, muito simples, porque na origem da empresa foi feita uma regra sobre essa questão da transferência das ações dentro da família. A regra foi o seguinte, você só pode vender dentro da família, não para fora, e você vende para 50% do valor patrimonial. agora valor patrimonial, isso é uma holding, já é baixo, nada, mas a ação não tem valor. E isso fez que ao longo do tempo as pessoas que estavam liderando o negócio compraram dos outros, porque os outros não tinham valor, as ações nunca iam se valorizar porque foi definido assim, o valor é muito baixo e você só pode vender para as familiares. Então, ao longo do tempo, nas quatro gerações uma pessoa tinha 80%. Em outros, depois de quatro gerações você tem que ser ganhacionista, então, como se faz essa coisa de compra e venda de ações dentro da família é hiper importante. Nesse caso, como é o caso americano, foi o seguinte, eles falam que nunca podemos mudar isso porque senão nós temos que retorativamente pagar imposto de herança que vai nos quebrar. Então, a empresa sobreviveu assim durante 150 anos. Agora, outros não, outros têm uma coisa mais liberal, você, outro, que também gosto muito, de uma empresa do sul da Europa, não é Portugal, outro país do sul da Europa, que está de capital aberto faz 100 anos, faz 110 agora. Abriu o capital 110 anos atrás, agora está na quinta geração, nunca fez nenhum acordo entre as Unidas, nenhuma rua de nada, cada indivíduo era sócio na pessoa física da empresa, ele tinha total liquidez. E depois de 100 anos eles ainda têm mais do que 50% da empresa. Então, como eles fizeram isso? É totalmente informal, não fizeram nada, nenhuma regra, nenhum contrato, absolutamente nada. Então, são dois opostos, um que é totalmente amarrado, um totalmente liberal, as duas funcionam. Eu falo essa razão, quer dizer, a família tem que achar que funciona, dentro dos meus valores, do meu contexto, porque eu não posso imaginar dois exemplos mais gritantemente diferentes. Um, você fala ação vale nada, você tem zero de liquidez, você pode vender para o seu primo para um preço de penchicha. E outro tem full liquidity, sem desconto, sem nada, pode vender a qualquer dia, pode comprar, vender no mercado, uma ação bem negociada, que tem bastante liquidez, que tem flow de mais do que 40%, e está tradado bastante forte. Então, e as duas podem funcionar, depende da dinâmica da família, mas precisa, as duas tem válvula de escape, mas as duas durante esses 150 anos saíram pessoas, saíram muito e outros, outro menos. E, ok, isso foi bom, porque não pode presumir que 100% das pessoas gostam de ser açudistas e vai ser pacífico. E se 10% não gostam, eles vão estregar os outros 90%. Precisamente. Ok, então por isso precisa essa válvula de escape. A maneira como construir esse nível de liquidez, se vende isso com desconto ou não, se pode vender a qualquer momento, só a cada 3, 5 anos, tem empresas, uma empresa americana também que gostei muito, eles falam, veja, aqui está proibido, ninguém sai, ninguém entra. Mas, cada 20 anos, uma vez por geração, nós fazemos um liquido de venda, nós perguntamos para todo mundo, você quer comprar, você quer vender? 20 anos. 20 anos. E, tipicamente, tem bastante gente que quer vender alguma coisa, 20, 30%. E nós, eles são conglomerados, vendem uma empresa e continuam, então eles prunem o trinho, eles encolhem, depois crescem de novo. E fizeram isso 4 ou 5 vezes durante 100 anos, então cada vez sai um grupo, o resto se forma de novo e começa a crescer de novo e vai. E cada 20 anos faz um liquiditivo. Uma coisa, eu falo isso para dizer, tem muita criatividade nesse mundo. É verdade. E no fundo é dizer que não há soluções certas ou erradas, não é? Elas têm que funcionar para aquela família. E eles estão muito felizes com esse tema. Então, aqui tem, o que eu gosto mais nesse mundo das empresas como as famílias são criativas, como ao longo das gerações conseguiram soluções que funcionam para eles. Pode ser que não funcione mais ninguém no mundo, mas funciona para eles. Então, isso que é o desafio daquela empresa, acha a solução que funciona para você. mas tem muita criatividade e muita opção, principalmente sobre esse tema de válvula de escape, como se faz o trading das ações. Dei alguns exemplos, tem muitos outros, mas é super importante, depende muito dos valores da família, do que se quer, do que se não quer, da cultura. Claro, depende também do contexto fiscal de cada país e societário, lógico. Muito importante. Sem dúvida. Se você está no mundo árabe, você tem que seguir a lei da Sharia e não tem muito papo. No mundo hindu, você tinha muito tempo que tinha outras regras. Então, cada cultura também tem suas regras, mas mesmo assim tem muita liberdade. Alexandre e Ernst Peter, muito obrigada. Eu ficava aqui ao vivo horas e as histórias que vocês também têm para contar e a experiência incrível que têm neste mundo da gestão de empresas familiares. Já estamos aqui a chegar ao nosso tempo limite e já temos aqui uma questão no Q&A e eu gostava de endereçá-la já para termos a oportunidade de responder. Esta pergunta é diretamente é direcionada ao Ernst Peter e eu passo a ler. Na sua opinião, como é que as empresas familiares devem encarar a abertura e dispersão do capital em bolsa? Em que medida esta decisão poderá colocar em causa a natureza intrínseca de uma empresa familiar? Ou, pelo contrário, de que forma poderá ser uma solução mais adequada face à entrada de um investidor privado? Bem, aqui, essa é uma muito boa pergunta de novo, acho que não tem uma regra. Tem uma análise que conseguimos fazer uma vez que acho que é uma das minhas análises mais preferidas. Você vê as empresas familiares e você vê, você faz um gráfico onde no horizontal você tem a porcentagem que a família tem do negócio. Eu falei da família Ford que com 4% controla. é uma empresa familiar com 4%. Ou você tem outros que tem 100%, porque 100% do capital está com a família. Então, você faz essa coisa e no vertical você faz o desempenho da empresa, você tem o invertido. O que quer dizer isso? Se você controla uma empresa com muito pouco capital, por exemplo, uma empresa de capital agora vamos empresas de tecnologia americanas, todo mundo tem esse classe A e B e os fundadores com 2% controlam a empresa de capital aberto. Isso não é saudável. Se você tem 100% da empresa também não é muito saudável, porque o risco é que a família fica muito retrovertida, um olha para o outro e senão tem muitas novas ideias. Então, ter sócios é uma boa ideia. Essa curva mostra isso. Então, você deveria manter tipo 50, 60, 70% da empresa se você puder, mas ter sócio minoritário é bom. Isso depende do sócio, evidentemente. E o mercado capital é uma opção, outras opções são fundos de investimento, mas eu conheço muita empresa familiar que abriu capital, mesmo que não tinha nenhuma necessidade de ter capital. Eles só fizeram isso e falaram, veja, eu quero o sócio, o mercado capital com o meu sócio, porque eles me mantêm honesto, eles me dão feedback, eles me forçam a ter uma governança melhor, etc. Então, muitas vezes, os benefícios da abriu capital podem nem ser financeiros. Claro, também a válvula de escape que o Sani mencionou dá novas válvulas de escape, mas podem ser mais assim de uma força sobre governança, eu acho que isso funciona bem. Agora sim, também cria uma complexidade muitas vezes muito grande, a burocracia fica cada vez maior, as coisas do compliance ficam cada vez mais complexas, então tem que fazer esse balanço, mas eu acredito, por isso que eu falei dessa curva do U invertido, que ter sócios, mesmo que não precisam de capital, ter sócios minoritários que adicionam na governança, cria uma certa pressão saudável sobre a família é bom. É um ponto, deixa-me só complementar o seguinte, eu acho que esse ponto que tu referes da pressão saudável é fundamental, e abrir o capital, de facto, é uma forma de o fazer. Outra, que muitas vezes também é um passo que as empresas familiares hesitam muito, mas que é saudável, é ter um board, nem que seja um advisory board, com outsiders, não é? É o CEO abrir-se e forçar-se, no fundo, perante terceiros que são independentes, justificar, explicar as suas opções e obter guidance, não é? É outra forma de fazer exatamente isso, é tal pressão positiva. Sandy e Anne Spiter, muito obrigada, acho que foi uma resposta super completa. Eu queria só terminar fazendo aqui, se calhar, não sei se é a million dollar question, mas sabemos que as empresas familiares têm sim uma género completamente diferente e este laço familiar faz com que também assim o sejam. Acham que é esta característica tão diferenciadora que pode fazer com que este tipo de empresas no contexto atual em que vivemos faça com que sejam sobreviventes? Veja, essa é uma ótima pergunta que não tem resposta. Eu diria o seguinte, crises passadas, tipicamente, as empresas familiares se deram melhor do que as não familiares, ok? Vou lhe dar o exemplo da crise de 2008, a nova crise financeira. As empresas familiares se deram, saíram disso relativamente fortalecidas por uma razão muito simples, eles usam menos, eles são mais avesso ao risco, usam menos alavancagem financeira ou isso numa crise financeira dá uma grande vantagem. Tipicamente era assim, essa crise eu não sei, porque essa crise, eu posso falar a mesma coisa da resiliência, dos valores, etc, etc, mas essa crise também, se você tem uma coisa totalmente imprevisível, quer dizer, você tem um elemento radômico muito forte, eu vi muitas empresas que falaram, mas eu sou dono de uma Erolinha, agora de repente acabou, quer dizer, você pensa, se assim, a necessidade de diversificar patrimônio é muito grande, porque se você consegue prever absolutamente nada que vai acontecer no dia seguinte, então você tem uma pressão para diversificar o patrimônio, isso pode ser perigoso, porque pode ser, você tem que vender a empresa para diversificar o seu patrimônio, então eu não sei como essa crise vai impactar a empresa para melhor, não sei, nós temos que ver muito cedo para dizer, mas no passado nós sabemos, tipicamente as empresas para melhor cederam relativamente melhor. Eu diria, Andy, alguma coisa a acrescentar? Eu aqui digo o seguinte, quando um diretor em méritos da McKinsey diz que não sabe, não é o outro, ele vai dizer que sabe, mas eu estou 100% de acordo, acho que esta crise é diferente de todas as outras. Bem, vamos aguardar pelo desenvolvimento e esperemos obviamente que todas as empresas consigam de alguma maneira familiares ou não sobreviver. Mais uma vez quero agradecer a todos a vossa presença, Alexandre, muito obrigada, Reince Peter, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, quero relembrar que este webinar foi gravado e será disponibilizado no nosso canal de YouTube, mais uma vez obrigada à presença de todos e até amanhã. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luciano. A CIDADE NO BRASIL